Música Há um belo de faca Onde o amor vier E ninguém tem um mapa Da alma da mulher Ninguém sai com o coração Sem sangrar ao tentar Revelar O ser maravilhoso Entre a serpente e a estrela Música Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois, dado a lado Corrovem o coração Não existe saudade mais cortante Que há de um grande amor ausente Dura, feito de amante Corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera o bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer Passado de volta No semblante De mulher O passado de volta No semblante De mulher No semblante Não existe saudade mais cortante O passado de volta No semblante Si Deus me trouxer Ou seja, eu amo O passado de volta E é tudo Obrigado.